A Fernanda ama um cafezinho, aliás, vários. Se eu pudesse, eu tomava, assim, infinito, mas eu me controlo. Eu tomo de manhã, geralmente eu tomo duas xícaras e eu gosto também de um cafezinho logo depois do almoço ou no final da tarde. O seu Orivaldo já é mais comedido. Eu tomo todo dia um pouquinho, umas três xícaras durante o dia. Mas a bebida que agrada boa parte das pessoas pode ser mocinha e também vilã. Aquelas pessoas que metabolizam bem a cafeína, que são os metabolizadores rápidos, são pessoas que podem ingerir e usufruir dos benefícios dessa bebida. Enquanto que aquelas pessoas que metabolizam lento, por conta da cafeína ficar mais tempo exposta ao organismo, pessoas que têm tendência a desenvolver problemas cardiovasculares podem acabar desenvolvendo com o uso contínuo dessa substância. Pode parecer inofensivo, mas o café tem limite de quantidade por dia. Em torno de meia xícara, até mesmo três xícaras de café. Aquela xícara de café usual, né, que a gente utiliza em casa, aqui nas cafeterias. Se tiver pressão alta, só uma xícara. Tem gente que toma muito café e nem assim sente os efeitos esperados, como, por exemplo, mais disposição. E aí acaba recorrendo à cafeína pura, que pode ser comprada em lojas de suplementos. Só que essa prática pode ser um grande perigo, porque a pessoa pode acabar desenvolvendo problemas cardiovasculares. Ainda não se sabe se isso pode ter acontecido com um personal trainer britânico, que morreu logo depois de tomar o equivalente a 200 xícaras de café de cafeína em pó. Teria sido um cálculo errado na balança. A substância também é usada por frequentadores de academia. Por isso, fico alerta. Nada de exagerar. E principalmente sair misturando outras coisas. Prática comum de concurseiros ou quem precisa ficar acordado por muito tempo, por exemplo. Não é só tomar o café. O café não vai dar aquela energia. Às vezes ele pode ajudar, mas apenas instantânea. Tem muitos casos em que a pessoa bebe o café e vem aquele efeito rebote depois, né, de um cansaço, a pessoa fica letárgica. Acesse o café. Obrigado.